O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal, está em Belém do Pará. Ele se reuniu hoje com o governador Hélder Barbalho e o repórter Daniel Ito está em Belém e traz os detalhes ao vivo pra gente. Daniel, boa noite. Boa noite, Catiúcia, também a você que está nos assistindo. O encontro aconteceu aqui no Palácio do Despacho, que é uma das sedes do governo paraense. O governador Hélder Barbalho apresentou ao vice-presidente Hamilton Mourão quais são os principais desafios do governo paraense, que o governo está enfrentando principalmente em relação à preservação da floresta amazônica e também em relação ao desenvolvimento sustentável da economia aqui do Estado. Desde que assumiu a presidência do Conselho Nacional da Amazônia Legal, o vice-presidente Hamilton Mourão vem fazendo essas reuniões com os governadores da região. Isso porque o conselho é responsável por organizar e coordenar as ações do governo federal em toda a região amazônica. E por isso essas reuniões, as informações que o vice-presidente conseguiu vão servir pra planejar, uma referência pra planejar as ações do conselho a partir de agora. Hoje a reunião foi aqui em Belém. Amanhã de manhã o vice-presidente viaja para Macapá, capital do Amapá, para se reunir com o governador Valdez Góes. E à tarde ele vai a São Luís, capital do Maranhão, para se reunir com o governador Flávio Dino. Só lembrando que a Amazônia Legal, ela é formada por todos os estados da região norte do Brasil, mais o Maranhão e também o Mato Grosso. Catiu, você voltamos com você. Obrigada, Daniel.